Música Oi pessoal, boa tarde É, o nosso amigo, nosso coordenador, o Edson tá com probleminha Tá em casa lá sentado, pegando uma sombra, né A gente tá com saudade de você aqui já, vê se não some Não, não tá com saudade de você É, senta com ele, é, o melhor é ver você É uma homenagem ao... Cheguei, eu tô vindo, viu, Léo Aula de um pé só Hoje, como o Edson fala, nossa décima primeira aula hoje online Primeiro vez que você tá sorrindo, isso é bom Valeu Vocês aproveitem a aula hoje, tá? Vamos lá, vamos conversar? Música 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 Que hora é? Vamos lá, levantou a mão direita Música 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 Eu prometo Eu prometo Observar 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 As regras As regras Música 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 Respeitar Respeitar Meus instrutores Meus instrutores Meus instrutores E meus superiores Meus superiores Nunca fazer Nunca fazer Nunca fazer Mal uso Mal uso Mal uso Não tá com dor Não tá com dor Não tá com dor Ser campeão Da liberdade E da justiça Construir O mundo Mais fácil Bate a mão na coxa Vou segurar a cabeça Estou fazendo de lado Para vocês acompanharem O movimento correto Devagarzinho, respeitando o limite do corpo Só para relaxar mesmo Soltar um pouquinho Troca o lado Vou pôr a mão na cintura Vou olhar para cima Para baixo Devagarzinho, lá para cima Vou descendo devagarzinho Vou soltar os braços Vou pegar meu braço Apoiar e colocar Olhar para o outro lado Estipular, puxo E olho para o outro lado Levo o braço lá para fora Isso, mãe, muito bem Muito bem Isso, sai o pescoço dele E joga para o outro lado Vamos alongar Que é importante Alongamento na arte marcial Solta, troca o braço Bem, devagar Trocou Mesma coisa Um braço para o lado A cabeça para o outro Isso, mãe Muito bem Isso aí Bem devagarzinho Só para soltar mesmo Muito bem Solta bem Solta devagarzinho Puxou lá na frente Vou segurar todos os dedos Olha o cotovelo Bem esticado o braço Está vendo? Segura lá nos dedos E puxa Bem esticado Isso, muito bem Trocou Outro braço Segura todos os dedos juntos Olha, bem esticadinho está o braço Vou voltar lá no primeiro braço Que eu alonguei Puxar para cima A mãozinha Trocou Vou soltar os braços Vou cruzar a mão lá na frente Estica Lá em cima Esticou Solta Solta devagarzinho Vou pôr a mão na cintura Empurra lá na frente Isso, Geni Só puxa o corpo dele para trás Soltou Vou pegar os braços Vou jogar lá embaixo Quem conseguir Só soltar o corpo Quem conseguir Colocar a mão no chão Mas solta o corpo Geni Segura no peito dele E vai descendo devagar Sobe devagarzinho Na volta é bem lento A cabeça tem que subir Chega por último Senão dá tontura Empurra a coluna lá na frente Vou jogar mais uma vez lá embaixo Desceu devagar Está vendo as costas bem retinhas Mantenha as costas bem retas Sobe devagarzinho A cabeça vai chegando por último Joga a coluna lá na frente Dica lá Voltou Vou segurar a perna lá atrás Quem não tiver equilíbrio Pode se apoiar Solta a perna devagarzinho Vou puxar a outra lá atrás Soltou a perna Relaxa a perna Pessoal vamos lá A base É a Narani Ou Narani Tanto faz Pés paralelos Vamos na agulha do ombro A gente vai fazer soco Então vai colocar as duas mãos Aqui na cintura Nessa posição Jéssica Coloca a mão assim Igual a mim Coloca a mão pra cima Aqui no pulso Quando eu contar A gente vai começar a dar o soco Com a mão direita Tá bom? Vamos entrar Vai lá Rá 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 Soltou Rú Ré 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 Isso aí volta Tchumbi Aí vem aqui Volta pro Tchumbi Isso Agora a gente vai fazer Narani Arema aqui A gente vai fazer Defesa embaixo Coloca a mão aqui em cima E desce e defende Isso E a roxa vem aqui no canto Preventou aqui em cima Defendeu Isso Agora a gente vai fazer isso Com o grito Vamos lá Rá Rá Ré 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 Isso Tudo Ré 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 Agora a gente vai fazer Defesa no meio Lembra Pega o cotonete Joga fora Que nós fizemos a outra vez Isso Vamos fazer então Vamos lá Coloca a mão aqui Defendeu Rá Ré Ré Isso Outra vez Agora Tudo Ré 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 Vamos começar com o soco, tá? Narana igual o som de tiriguinho. Vamos lá. Haná. Haná. Atenção qual é o braço, esse braço ficar. Túl. É. Cé. É. É. Agora vamos arrancar a manga, tá? Vamos fazer a defesa. Vamos lá. Haná. É. Isso. Cé. Agora vamos lá. Lembra, pede o cotonete e joga fora, hein? Vamos lá. Defesa no meio. Mão do patinho. Cé. Vai aparecer você. Cé. 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 Agora vamos proteger a cabeça, lá em cima. Haná. Cé. 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 Lembrar o movimento, que é a troca para trocar de faixa, o concerto. Lembrando sempre que a gente está treinando o lado direito, certo? Passa e soca, certo? Vai só fazendo os movimentos, Geni. Só vai fazendo o distorco e defesa. Isso, muito bem. Três. Vamos pegando. A gente vai repetindo, repetindo, para vocês ir pegando devagarzinho. Por isso que a gente repete em todas as aulas. Vamos novamente. Taná? Chega. Taná? Vou virar para o lado e vou fazer a defesa. Dois. Dois. Passa e soca. Pronto, Geni. Isso, muito bem. Vou ficar de costa e vou fazer a defesa. Pode ficar de frente para a gente. Aí faz a defesa abaixo. Um passo e soca. Muito bem. Isso aí. Agora vai virar para o lado esquerdo. Vou virar e defender. Um passo e soca. Dá um passo. Dá um passo, Maria Alice. Dá um passo. Dá um passo, Maria Alice. Não fica parada, não. Dá um passo. Isso. Agora dou o braço. Dá um passo. Pode o braço, Maria Alice. Voltei, ganhei a pele para trás e a palma vai descer. Tem que ficar de lado. Tem que ficar de lado. Tem que ficar de lado. Tá ficando. Ah, tá. Ela está decretando. Tá certo. Vou fazer mais uma vez, vagarzinho. Aná? Então. É. Vou virar para o lado e fazer a defesa. Um passo e soca. Soca. Vou virar, vou cantar, vou ficar de costa e vou fazer a defesa. Vai para baixo, Geni. Um passo e um soco. Agora soca. Vou ficar de lado e fazer a defesa. Um passo e soca. Boa. Isso aí. Troca a perna para trás e finaliza a defesa. Para. Haná. Troca a perna. Isso. Troca a perna. Isso. Dois. Troca a perna. É. Garga. Tristos. Troca a perna. Impul. Fazer por todas as bragas, Geni. Neste. Diante. Tuis. Tristos. Árgan. ять. Tristos. 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 Tão. Ein+. Tristos. Bréss. Tristos. Oi, gente. Tudo bem aí? Vamos fazer um joinha aí para quem está nos fritando, se está com a rachura, se está ligado. Quer cortar? Tira. Não dá um fritinho. Olá. Tudo bom. Vocês lembram do material que eu mandei uma foto ontem pedindo? Isso. Pregador. Ae. Então, hoje a gente vai trabalhar mais uma vez a coordenação motora, o pintamento. Tá bom? E paciência, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um pregador. Vou tentar colocar na borda da tigela. Um de cada vez. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos pegar o pregador. O pregador, vamos tentar colocar mais uma na borda da tigela. Na bola. Na borda. Na borda. Na borda. Aqui, na borda da vasilha que vocês têm aí. Não tem como tirar. Vamos mais uma vez. Depois, mostra pra mim o que vocês já fizeram. Vamos colocar mais uma na borda da tigela. Isso. Agora a gente vai fazer o contrato. Vai tirar da borda e jogar dentro da bacia. Ó, vamos tirar da borda e colocar dentro da bacia. Ok, gente? Tá dando pra ver? Vamos tirar de dentro e colocar dentro da bacia. Pessoal, ó, pode continuar fazendo. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí pra tentar fazer de novo. Tchau, viu? Que hora? Permaneçam na sala, hein? Vamos lá. Tchau! 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 Tchau!